Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Vija cocô e cordão na galinha Levanta, o cavalinho já pulou da cama E o pindinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de ir E o sol raiou e agora é hora de ir E o sol raiou e agora é hora de ir